Na semana passada, a produção do Jornal TV Sul recebeu a reclamação de uma telespectadora que possui uma casa no Agenor de Lima. De acordo com a denunciante, uma empresa de sucata instalada no bairro estaria gerando sujeiras e incomodando os moradores. O problema atual do bairro Agenor de Lima, segundo alguns moradores, está na altura do número 260 da rua Sebastião Pinto Ribeiro, aonde funciona uma empresa de sucatas. De acordo com a aposentada Beatriz, a situação problemática se arrasta desde o ano passado. Eu não reclamo do serviço deles, mas o local que eles escolheram para juntar esse lixo é um local impróprio, porque é um bairro residencial. Embora não more no bairro, a aposentada se sente prejudicada, pois ela possui uma casa que fica ao lado da empresa de sucata e o inquilino que alugava há dois anos a sua propriedade resolveu se mudar por causa da sujeira. O inquilino disse para mim que não podia nem cozinhar mais lá, porque o rato invade, desmancha o saco de arroz, de feijão. Para o dono da empresa de sucata, existe exagero por parte dos moradores que reclamam. Segundo ele, foram feitas dedetizações para evitar o aparecimento de ratos e insetos. E não tem possibilidade de sobreviver bicho, animal, nem formiga você não vê. Isso é um grande exagero. Kleber se defende ainda dizendo que seu negócio gera emprego e contribui para a coleta seletiva do lixo. Segundo ele, não era para a empresa estar funcionando no Agenor de Lima. Em 2004, a sucata seria transferida para o parque industrial. Na época, eles falavam que tinha somente um terreno lá disponível, só que o terreno atendia as minhas necessidades. Era um buraco enorme, não tinha como. Diante do problema, Kleber comprou uma área de 7 mil metros quadrados às margens da rodovia para construir um barracão. A intenção de Kleber é transferir para este terreno toda a estrutura da empresa de separação e compactação de materiais recicláveis. Mas, segundo o empresário, ainda é preciso uma autorização ambiental para que ele possa construir aqui um barracão adequado. Eu providenciei a documentação tudo e ficou parado até pouco tempo agora na prefeitura. Agora que eles assinaram uma declaração para mim, que eu vou encaminhar para Varginha para ver se vem, se regulariza essa parte da licença ambiental para mim ter o financiamento para construir o barracão lá. Sem autorização ambiental, o terreno fica parado e a empresa continua onde está. Na tentativa de solucionar o problema, Beatriz procurou as autoridades. Em 2008, foi até a prefeitura e também na vigilância sanitária. E agora eu fui na promotoria também, no fórum, e dei queixa desse problema porque eu preciso alugar a casa. Eu não vou deixar o imóvel parado porque o vizinho recolhe lixo num lugar impróprio. Procurados por nossa equipe de reportagem, tanto o representante da prefeitura quanto o da vigilância sanitária disseram ter tomado as medidas possíveis. A gente sentou e falou, como tem esse problema da vigilância, essa parte de inseto, de problema da dengue, a gente pode agir. Chegamos lá, fomos dia 10, recebeu uma notificação via promotoria no dia 9. Dia 10, os fiscais foram lá, notificaram o proprietário a fazer uma adequação do local. Se ele não fez, aí a gente vai ter todas as sanções que ele vai ter que responder, multa, processo. Como também tem um comunicado do promotor com relação a isso, foi mais um embasamento para a gente poder realmente dar uma solução para isso. Enquanto isso, os principais envolvidos na questão esperam que a solução venha o mais breve possível. Eu acredito que no máximo começo do ano, do próximo ano, 2010, eu acho que vai estar tudo regularizado, se Deus quiser. Eu espero que faça alguma coisa por mim. Por mim e pelo bairro todinho, porque há muita reclamação. Até o fechamento desta edição do Jornal TV Sul, nenhuma providência foi tomada e a empresa continuava em atividade no bairro.